Filho, o que é que você tem? Eu não queria falar sobre isso. Tem certeza? Sim, acho que já está na hora de aprender a resolver minhas próprias coisas sozinha. Que bom, muito bem filha. Mas veja bem, tem coisas que aprendemos com os erros, outras realmente precisa de um adulto para resolver. Eu sei, mas eu só tenho certeza que eu vou conseguir resolver sozinha. Então está certo, mas se precisar de mim, conta comigo, viu? Viu. Espera. O que foi? Você poderia me emprestar a chave do carro? A chave do carro? É para eu pegar o meu celular que eu esqueci lá dentro. Ah tá, que alívio, né? Tá bom, vou pensar. E aí, vai me dar ou não a chave do carro? Tá bom, mas eu vou com você. Obrigada.